Fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais um Momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo preto, uso um óculos de armação azul, não uso barba. Hoje eu estou vestindo uma camisa vermelha e por cima dessa camisa um jaleco branco. Então, atrás de mim aqui tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Caminhos da Educação. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema que a princípio você pode dizer assim, oxe, gente, que importância tem falar disso, né? Mas tem sim importância e a gente precisa ficar ligado em algumas questões, que é o turismo no Brasil, certo? Então, o Brasil é um país paradisíaco, muito bonito, muitas paisagens naturais belíssimas, um povo de cultura muito diversa, né? Então, vem muita gente de fora do Brasil para conhecer nosso país e também, por ser um país de dimensões continentais, né? Nosso país é um país muito grande. Quando você muda de região, você muda de estado, muda muita coisa. Então, pessoas dentro do próprio Brasil, elas viajam para conhecer outras regiões. Então, bora lá. Turismo. Vamos ler comigo? Essa definição de turismo que está lá no site Mundo Educação. O turismo possui diversas definições que foram sendo elaboradas, se tornando cada vez mais abrangentes na medida que os estudos a respeito dessa atividade de deslocamento avançaram. Então, veja que o turismo é uma atividade de deslocamento. Pessoas saindo de um lugar para o outro. Uma das mais utilizadas é a proposta pela Organização Mundial do Turismo, OMT, uma agência especializada na Organização das Nações Unidas. A OMT define que turismo é um fenômeno de aspecto social, cultural e econômico diretamente relacionado com o deslocamento de pessoas para lugares fora do seu ambiente pessoal, seja uma localidade próxima, até mesmo outro país. Então, veja, se a gente sai daqui de Feira de Santana e vai visitar o Centro Histórico de Salvador, não deixamos de ser turistas. Se a gente sai de Feira de Santana e vai em, sei lá, a Lagoinhas, aqui do lado, para conhecer o Centro Histórico, conhecer a história da cidade, turismo também. A essas pessoas se dá o nome de visitantes, nomenclatura que inclui turistas e excursionistas, residentes ou não residentes. O turismo diz respeito a atividades desses indivíduos, assim como as suas despesas com serviços, transportes, hospedagem e comércio. Então, essa pessoa que sai da sua cidade para visitar uma outra cidade, um outro país, ela vai consumir lá, ela vai gastar dinheiro. Então, muitas cidades, elas dependem, a economia depende, a saúde financeira das pessoas depende dos outros que vêm visitar essa cidade. Salvador é uma cidade que tem um turismo muito forte. Feira de Santana não tem um turismo tão forte assim, mas tem cidades que dependem bastante de turismo. Então, vamos conhecer, nesse vídeo aqui do History Channel, um canal especializado em fatos históricos, como surgiu o turismo, de onde vem essa ideia de visitar lugares, conhecer lugares, passeando ou a negócio, ou explorando os lugares. Então, bora conhecer um pouquinho dessa história. A humanidade vem explorando o mundo desde as suas origens. Mesmo que o turismo como o conhecemos tenha nascido no século XIX com a Revolução Industrial, podemos rastrear suas raízes até a Antiguidade. Na atualidade, com o mundo imerso em uma era de avanços tecnológicos sem precedentes, mas também de crises ambientais e sanitárias em nível mundial, surge a questão de como será o turismo do amanhã. As civilizações antigas se mobilizaram para fazer guerras, conquistar regiões e controlar rotas comerciais ou recursos naturais. A civilização fenícia foi uma das primeiras a viajar por mera curiosidade. Com a consolidação do Império Romano, as viagens motivadas pelo comércio, governo, religião ou educação tornaram-se socialmente necessárias. E cidades por todo o Império, como Pompeia, tornaram-se destinos turísticos, para as classes altas se divertirem durante seu tempo livre. Após a queda de Roma, viajar tornou-se perigoso. Durante a Idade Média, as viagens e, consequentemente, o turismo foram praticamente inexistentes. No entanto, durante o Renascimento, a Igreja e a Realeza controlaram áreas geográficas maiores que nunca. As rotas comerciais cresceram e as pessoas começaram a viajar novamente. A partir do ano de 1613, a Era do Grand Tour inaugurou uma modalidade de turismo muito similar à que conhecemos hoje. Consistia em uma viagem ao redor da Europa reservada para as classes sociais mais abastadas, que era realizada de carruagem e durava frequentemente dois anos. Durante os quais se conhecia as artes, arquitetura e ciência da França, Itália, Suíça e Alemanha. E foi assim até o final do século XVIII, quando, com a Revolução Industrial, as estruturas socioeconômicas foram modificadas e, com elas, a maneira de viajar. As ferrovias baixaram o custo das viagens e os novos processos de produção geraram maior riqueza e mais tempo disponível, em cada vez mais classes sociais. As novas estradas permitiram a criação de pacotes turísticos, como o de Thomas Cook, que em 1841 ofereceu pela primeira vez transporte, alojamento, alimentação e entretenimento aos turistas. Com a chegada do século XX, os novos meios de transporte tornaram as viagens mais massivas. O automóvel e o avião permitiram que nos deslocássemos rapidamente para pontos cada vez mais distantes. George Westinghouse introduziu as férias remuneradas, convencido de que o tempo livre dos empregados beneficiaria a produtividade. Isto somado à introdução do cartão de crédito possibilitou que as classes média e trabalhadora tivessem tempo e recursos suficientes para realizar o sonho de viajar. Ao longo do século XX, os hábitos e interesses foram variando e o turismo internacional acompanhou o processo de globalização. O grande crescimento da atividade turística a transformou em uma parte fundamental da economia de muitos países. A popularização do turismo coincidiu com o surgimento de novas tecnologias de registro de imagens. Com o lançamento de câmeras menores, econômicas e simples de serem utilizadas, os vídeos caseiros e as fotografias se tornaram uma parte inseparável da experiência da viagem. Hoje, quando a tecnologia abre portas para viagens antes inimagináveis, como o turismo espacial, a indústria enfrenta seu desafio máximo, realizar um turismo sustentável que minimize o impacto do turismo massivo nas regiões visitadas e nos recursos naturais consumidos. Viu aí que turismo não é coisa de agora? Há muito tempo, já desde a Idade Média ou antes, as pessoas se deslocavam para conhecer novos locais, para conhecer novas regiões, conhecer novos países, novas culturas. Claro, professores de história, por favor, não me batam. Claro que o objetivo do europeu quando ele chega nas Américas não é turistar, não é se divertir. Eles tinham realmente uma agenda de ocupação de territórios, de dominação de povos, que é o imperialismo. Nas aulas de história, vocês já devem ter ouvido falar disso. Os povos europeus, os líderes europeus, eles queriam agregar territórios aos seus países. Eles seriam colônias. Então, nessa expansão, acabou que os povos europeus, portugueses principalmente, chegaram aqui na América e chegaram no Brasil. Agora, imagina, a diversidade de espécies, de animais e plantas lá na Europa é baixinha. Você vê uma floresta num filme, um filme, um vídeo que mostra uma floresta na Inglaterra, por exemplo, na Alemanha. Você vê as árvores todas iguaizinhas, pinheiros, bem parecidos. Você vê poucos animais. Então, quando essa galera da Europa chega no Brasil, imagina o susto deles ao se depararem com aquela floresta exuberante, onde cada árvore é totalmente diferente da outra. aqui você tem uma árvore bem frondosa, bem grande. Do lado dela, você tem uma palmeira que tem um tronco fininho e aquelas folhas diferentes. Do outro lado, você tem um arbusto. Do outro lado, você tem outra árvore frondosa, mas bem diferente daquela primeira. Então, quando você olha para uma floresta tropical, uma mata atlântica, a diversidade de espécies é encantadora. Então, o pessoal da Europa chegou aqui querendo chegar lá nas Índias, mas chegaram aqui no continente americano. descobriram um novo território com todo o seu potencial de exploração. Então, eles queriam dinheiro, eles queriam fazer dinheiro, explorar as terras, mas eles também se encantaram. Depois que os primeiros navios chegaram, outras pessoas, naturalistas, estudiosos, eles vinham para conhecer mesmo o território. Então, de certa forma, era uma forma de turismo. Então, o Brasil, inicialmente, o Brasil pré-colonial, antes da colônia portuguesa se instalar aqui, ele era uma terra totalmente exuberante, floresta para tudo que é lado. Os povos que viviam aqui tinham uma cultura, hábitos totalmente diferentes dos europeus, então isso também despertava curiosidade, também despertava o interesse de quem vinha para conhecer. Então, todo mundo queria vir aqui, os ricos queriam vir para conhecer e para explorar o nosso território. Então, o Brasil, desde o começo, ele já é meio que um paraíso. A gente hoje tem um turismo muito forte, mas desde que o território foi ocupado, não descoberto, ocupado pelo povo europeu, ele já era meio que visto como um paraíso, como um local para se visitar, um local com riquezas naturais, um local belo, e isso se reflete na nossa história até hoje. A gente tem diversas e diversas e diversas cidades do nosso país que são turísticas. Um exemplo grande é Salvador. Salvador está aqui do lado de Feira de Santana e é uma cidade que recebe muitos turistas. Quer ver outro exemplo? Cachoeira. É uma cidade mais do interior. Feira de Santana, apesar de Cachoeira estar bem longe da gente, Feira de Santana já fez parte do território de Cachoeira. Olha que engraçado. Então, Cachoeira era maior do que Feira de Santana. Feira de Santana não existia, mas essa terra aqui, onde hoje é Feira de Santana, pertencia à Cachoeira. Hoje a gente é uma cidade muito maior do que a Cachoeira. e vários e vários outros exemplos de cidades históricas, turísticas no nosso país. A Chapada Diamantina, nosso litoral. Nós somos um dos países com maior litoral do mundo. A gente tem um litoral gigante. A Bahia, então, tem um litoral enorme. Então, a gente tem muito potencial turístico no nosso país. As praias, as florestas, os biomas diferentes, os povos diferentes. Então, as pessoas buscam o quê? Elas buscam se aventurar, muitas vezes. Tem trilhas, arborismo, que são aquelas trilhas feitas em cima das copas das árvores. Eu vou ter vontade de fazer um negócio desse. Nunca fiz, não. As trilhas de chão também, que a pessoa anda pelo meio da mata, conhece o ambiente. As praias, os esportes radicais, tudo isso chama a atenção do turista. E o que é importante a gente pensar aqui nesse momento? Economicamente falando, essas cidades recebem muito dinheiro, que o turista vai consumir, vai se hospedar, vai comprar itens de lembrancinha ou itens de sobrevivência, como comida, remédio. Ele vai pagar por serviços, como um guia turístico. Como um motorista, um Uber, enfim. O turista traz renda consigo. E outra coisa que a gente tem que ficar atento também é em relação à poluição. Por quê? Esses ambientes naturais chamam muito a atenção, são atrativos, as pessoas querem conhecer. Mas, infelizmente, muitas vezes o turista chega lá e deixa um rastro de lixo. Ele pega plantas, animais, para querer levar para o seu país. Então, isso tudo tem que ser muito bem controlado também por uma questão ambiental. E também a questão cultural. O Brasil tem culturas muito fortes, culturas muito abrangentes e que chamam muita atenção. Um exemplo é o carnaval. A gente tem o maior carnaval de rua do mundo. A gente tem o carnaval de escola de samba lá no Rio e São Paulo, que são fenômenos culturais muito interessantes e que atraem muitos turistas. Por que o carnaval está sendo discutido agora, se vai ter ou não em 2022? Porque vem gente do mundo todo para Salvador. E a pandemia ainda está aí. A gente está mais controlado, graças a Deus, mas a pandemia ainda está aí. Então, se a gente recebe turista do mundo todo durante uma semana em Salvador, a chance de a gente ter um novo surto, novas variantes é muito grande. Outros fenômenos. São João, no Nordeste como um todo, é muito forte. E a festa de boi lá no norte do país, né? Já ouviu falar de capricioso e garantido? Depois você dá uma olhada aí no Google, que é uma festa também muito interessante. E tantas e tantas e tantas e tantas outras que tem aí pelo Brasil afora. Nesse vídeo aqui, a gente vai conhecer, na visão desse canal aí do YouTube, tem vários canais que fazem essas listas, mas eu achei essa aqui interessante. Então, a gente fala muito de turistar para fora, né? Conhecer os Estados Unidos, conhecer o Japão. Mas e o Brasil? O Brasil tem muita coisa interessante, muita coisa linda para se conhecer. Então, bora ver os 10 lugares mais incríveis do Brasil, segundo esse canal aqui do YouTube, tá? Que é o canal Trips & Jobs. Conheça 10 lugares incríveis do Brasil. Lugares que nós já visitamos. E se você quiser saber mais detalhes de cada destino, você encontra aqui em nosso canal. Para começar, lençóis maranhenses. Se tem uma palavra que define bem esse lugar, é surreal, de tão lindo e espetacular que é. Suas lagoas de águas mornas e com essa cor espetacular é um convite para um banho delicioso. A melhor época para você conhecer esse paraíso é de maio a setembro, em especial de junho a julho, onde as lagoas estão bem cheias. Mais um lugar especial e incrível no Brasil, os fervedouros no Jalapão. O Jalapão se tornou especial por cenários deslumbrantes, entre eles, os seus fervedouros. O bacana dos fervedouros é que você não afunda. A água é pura, limpa, transparente e quentinha. Dando continuidade, quem diz que São Paulo não tem praias incríveis e com águas transparentes? Tá aí, ó. O Batuba nos provando que existe um mar espetacular. E um lugar que se destaca nessa cidade tão linda é a Ilha das Coves. Outra praia especial em Iubatuba é a Praia do Português. Uma praia pequenininha, mas que tem esse visual espetacular. Aliás, tudo sobre Ubatuba você encontra aqui no nosso canal. Tem muitos vídeos de Ubatuba com as suas principais praias, praias pra criança, enfim. Dá uma olhadinha aí que tem muito conteúdo de Ubatuba aqui. Mais um lugar incrível, Capitólio, em Minas Gerais. O famoso marzão de Minas, uai. É bom demais da conta e é lindo, é espetacular. Possui vistas de tirar o fôlego em seus milhantes. E uma dica é fazer o passeio de lancha que te deixa bem próximo aos canyons e ainda você pode curtir o mergulho ali numa boa. Aproveite pra se inscrever em nosso canal e também nos seguir lá no Instagram arroba os lugares mais incríveis do mundo. É hora de falar de um lugar que nos encantou muito em 2018. Lagoa do Carcará, em Mísia Floresta. Bem ao lado ali de Natal. Essa lagoa possui essa água assim, nesse tom azul, transparente e espetacular. A gente ficou surpreendido com a beleza desta lagoa. E se tem um outro lugar incrível que chamou também a nossa atenção, é uma das cachoeiras mais lindas do Brasil, a Cachoeira da Formiga no Jalapão. O porquê? Primeiro por essa cor incrível da água, que além de ser linda, é extremamente limpa, transparente e quentinha. Seguindo pelo nosso Brasilzão, Parrachos de Maracajáú, no Rio Grande do Norte. Já imaginou nadar aí com os peixinhos em alto mar e curtir um dos cenários mais lindos do Nordeste? Esse é o Parrachos de Maracajáú, que proporciona essa beleza incrível e espetacular no meio do mar. Ainda no Rio Grande do Norte, não tem como não destacar as Dunas de Genipabu, o cartão postal de Natal. Você gosta de aventura, emoção, adrenalina? Esse é um passeio espetacular. É fantástico e inesquecível. Mais um lugar que nós visitamos e que nos deixou também de boca aberta com suas belezas é Paraty e as suas ilhas espetaculares. Tanto que já foi cenário até do filme Crepúsculo. Águas transparentes, mornas, uma paisagem espetacular que faz de Paraty uma cidade incrível. Se você quiser saber mais das suas ilhas, das praias, da vida cultural, gastronomia, também tem um vídeo especial de Paraty aqui em nosso canal. E para fechar esse vídeo especial, Gramado e Canela na Serra Gaúcha. Como não se encantar com essas duas cidades que misturam paisagens incríveis, uma culinária espetacular, romantismo de suas serras e aquele friozinho que dá um clima todo especial. Bom, todos os destinos mostrados neste vídeo estão aqui em nosso canal com mais informações para você que quer conhecer com mais detalhes cada um deles. Aproveite para se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e seguir a gente também no Instagram, arroba os lugares mais incríveis do mundo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Só um lugar bonito, né, gente? Nosso país é muito rico nessa questão dos pontos turísticos naturais ou culturais. Bom, para a gente finalizar essa conversa, o Brasil, ele movimenta muito dinheiro com turismo. Eu tenho aqui dados do Ministério do Turismo, um site aqui do governo, ó, dá uma olhadinha lá se você quiser, sobre a movimentação de turismo em 2018, 2019, né? 2020, 2021, a gente tem aí essa quebra por conta da pandemia, mas ainda assim houve um certo deslocamento de turistas, mas dentro, né, dentro do nosso território. brasileiros visitando locais do Brasil. Bora lá, em 2018, a gente recebeu no Brasil 6,62 milhões de turistas em 2019, 6,35. Então, em 2019, teve uma quedinha e isso significa em movimentação de dinheiro, ó, em dólares, né, 5,92 bilhões de dólares sendo gastos aqui no Brasil, né, entrando no nosso país. No mundo, esse número é muito maior, né? São cerca de 1.457 milhões, né? 1 bilhão, 457 milhões, 700 mil turistas pelo mundo, né, por ano. Isso movimenta muito, muito, muito dinheiro, né? 1 trilhão, 478 bilhões, 3 milhões de dólares no mundo. Então, é muito dinheiro, é muita gente circulando por aí. Eu não sei nem quanto dinheiro é isso. Para finalizar, a gente já viu que o Brasil é um país paradisíaco, né? Muito bonito, belas paisagens, povos interessantes de se conhecer. Porém, existe uma grande, uma lástima, né, uma cicatriz na nossa história e que é do passado e é do presente também, né, que é o turismo sexual. Infelizmente, a nossa imagem lá fora, as pessoas de outros países, elas enxergam no Brasil um local onde as pessoas podem explorar sexualmente o povo brasileiro, principalmente mulheres, principalmente mulheres negras. Infelizmente, muitos casos de turismo infantil também, né, sexual infantil, que é crime absurdo, nojento. Então, assim, o que é que levou a gente a ter esse status? A nossa história, porque desde o começo, quando o europeu chega no Brasil, é um território de exploração, então, ele explora a floresta, explora as jazidas minerais, explora o povo, os povos originários, né, que a gente chama de indígenas. Então, assim, é um território de exploração. A nossa história foi construída também com povos escravizados. Então, a gente traz um povo, povos diferentes, um povo não, vários povos do continente africano para explorar no Brasil. Nesse processo, existe vários e vários relatos de exploração sexual, de índias, de mulheres negras, né, de homens negros também, dos escravizados. Então, a exploração sexual, infelizmente, faz parte da nossa história. E a gente tem muito que batalhar para mudar esse cenário, né. Infelizmente, muita gente ganha dinheiro com isso, gente. Os aliciadores, né, eles ganham dinheiro. Eles já deixam tudo combinado para o cara que vem lá, chutar um país aqui da Alemanha. Ele já vem para o Brasil meio que sabendo onde é que ele vai explorar sexualmente mulheres e crianças do nosso país. Então, a gente precisa combater isso com urgência, com empenho. E, no lugar disso, a gente vê até alguns políticos fazendo piada, né, dizendo que se um turista quiser vir para ter relações sexuais no Brasil, que é bem-vindo. Então, isso é muito triste. Isso é terrível, né. Vamos ver uma campanha aqui curtinha sobre o combate à violência ao turismo sexual. Muito obrigado. Obrigado. Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Denuncie já. Diz que sem. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Então, né? Cabe denúncia. Turismo sexual não é permitido, por mais que alguns políticos façam parecer que é uma atração turística do nosso país. Nossas mulheres, nossas crianças, nossos garotos não são atração turística. Nesse sentido, não é. É uma violência. A pedofilia é crime. É um utragem. Então, assim, a gente precisa combater isso de todas as formas possíveis. Só para finalizar algumas manchetes aqui sobre o tema. Turismo sexual e exploração de mulheres na Copa do Mundo 2014. Então, o pessoal já vinha em 2014, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, os estrangeiros já vinham meio que com os esquemas contratados. É terrível isso. Exploração sexual infantil no turismo brasileiro. Como podemos combater? Reportagem do Le Monde, que é um jornal francês, destaca o turismo sexual e prostituição infantil em Fortaleza. Turismo sexual é controlado por máfias e fica à margem de estatísticas. O documentário relata turismo sexual no Brasil. Então, é uma realidade, infelizmente, e que precisa ser combatida. Certo, pessoal? A gente se vê semana que vem com mais um tema aqui no Saberes Viveres. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto